Maurício Lemos, que no Sub-20, em 2015, né, na Nova Zelândia, foi aquela entrada em você, Maurício Lemos defendendo o Uruguai, você, o Brasil, titular, promessa do Cruzeiro, a principal promessa da base do Cruzeiro naquela época. E aí, uma lesão super grave, que te tira quase dois anos do futebol. Foi uma infelicidade, é igual eu sempre falo, eu acho que ele não... Tipo assim, ele foi com maldade no lance, porém, eu acho que ele não imaginava que iria acontecer algo tão grave. Tudo bem, eu não tenho mágoa nenhuma, não guardo nada dele. Quando aconteceu, você fica, né, caraca, o cara foi maldoso, isso, aquilo. Mas você vai, a vida vai passando e você vai vendo, não vai adiantar de nada você guardar mágoa, guardar raiva, não vai adiantar de nada, não vai mudar nada, não vai voltar atrás, seu joelho não vai melhorar, é seguir a vida mesmo, entendeu? Eu não tenho que guardar nada dele, ele pode seguir a vida dele. O jogo do Cruzeiro contra o Grêmio na Copa do Brasil é só no Prime Video, você tem 30 dias para testar de maneira gratuita, clica no meu link que está na descrição desse vídeo.